Quando se fala em suicídio, a primeira imagem que vem na cabeça é de uma pessoa depressiva, um adulto, muitas vezes até uma pessoa idosa, cansada, desgostosa da vida, mas não. O que assusta é o número de jovens tirando a própria vida. Nós preparamos uma reportagem especial sobre esse assunto para alertar você que é pai e mãe e mostra uma rotina comum entre adolescentes que também é preocupante. Você já ouviu falar da dependência digital? Hoje os adolescentes estão muito ligados na rede mundial de computador, no mundo virtual, na internet, nas redes sociais. Se isolam um pouquinho do contato com a família, se isolam do contato real com os amigos e vivem num mundo quase que imaginário e acaba se tornando uma dependência digital. É um novo termo para algo que pode ser a causa de muito suicídio. Mais uma reportagem para a gente refletir e aprender sobre esse assunto. Pode rodar. Dentro da sala de aula tem regras. O foco é o conteúdo. Mas durante o intervalo a cena mais comum é essa. Jovens conectados. Alguns se isolam. Outros formam grupos. Até trocam uma ideia. Mas sempre com o celular na mão. Crianças e adolescentes entre 11 e 15 anos que estão sempre online. Eu tenho rede social, eu desenho e eu faço um monte de coisa. Eu fico conversando com os meus amigos, né? Porque eu não consigo ficar longe deles. Então eu converso, chamada de vídeo. Mas o que meus pais brigam muito comigo é que eu fico muito no Instagram. Agora eu estou aqui com a Maria Eduarda e com a Júlia. Elas já me confessaram que ficam a tarde inteira no celular e às vezes vara à noite também. E geralmente elas estão juntas, conectadas. O que vocês tanto fazem no celular? Bom, eu fico no WhatsApp, no Instagram e no Facebook. Mas quando a gente fica junta, a gente faz ligação pelo WhatsApp e fica jogando vários jogos na internet. O dia inteiro assim? É. E à noite, tipo, até às 1, às 6 da manhã se deixar. Caramba. E o pai, os pais de vocês, o seu já reclamou de alguma coisa? Meu pai reclama bastante que eu tenho que ler mais livros, focar mais no estudo e passar menos horas no celular. A Clara só pode ficar 4 horas por dia com o celular na mão. Ordem dos pais, depois de perceberem mudanças na saúde da menina. Nesses dias também eu estava falando para eles que eu não estava enxergando bem e tal. Daí eles falaram, é culpa desse celular. O uso descontrolado, além de problemas físicos, pode causar dependência digital. O celular, ele se torna uma dependência sempre correlacionando com a frequência, a intensidade e a duração desse uso. Então, tudo que é em excesso faz mal. A dependência digital é como se fosse uma escadaria, mas que só desce, provocando inúmeras consequências. Começa com a perda do convívio social, um isolamento. Este isolamento pode levar muitas pessoas a ansiedade e também depressão. Sem saber para onde sair, como se livrar do problema, tem gente que se automutila ou então chega ao ato extremo cometendo suicídio. Que, inclusive, é a segunda causa-morte entre jovens de 15 a 29 anos de idade. Foi dessa forma que a Regina perdeu o filho de 17 anos. Restou a saudade e, principalmente, dúvidas. A única possibilidade para justificar uma morte de um menino tão jovem é que realmente ele estava em sofrimento e que nós precisávamos aprender com tudo isso, ajudar as pessoas. Entre os adolescentes, não é difícil encontrar quem também viveu isso bem de perto. Então, eu tinha uma amiga, ela não tinha muito contato com os pais, sabe? Ela achava que não servia para nada. E o que isso levou é que ela acabou se isolando de todo mundo e acabou se matando, entendeu? Tirando a própria vida. Por achar que não servia para nada. E, tipo, ela não chegava com os pais dela porque ela falava que os pais dela não davam atenção para ela. Somente nos 30 municípios do setentrião paranaense, nos últimos 18 meses, foram registrados 94 suicídios. Número preocupante. A Regina está à frente da ONG Decida Viver, que programou para Maringá algumas ações para o Setembro Amarelo, mês de prevenção da saúde mental. Teremos palestras, nós teremos rodas de conversas, nós teremos manifestações na UEM, nós teremos passeata. No dia 10 de setembro é o dia comemorado do combate ao suicídio. Então, a gente pede para as pessoas usarem a fitinha amarela no peito. Então, para que as pessoas venham até a gente, pergunte o que é e a gente consiga descobrir. Os jovens precisam entender que é possível agir antes que um simples celular, por exemplo, se torne algo perigoso, afastando e fazendo o mundo real não ter sentido. A gente orienta que pratique atividades físicas, que saia para tomar um sol, a vitamina D faz muito bem para a nossa saúde mental. Que invista em amizades, que saia e faça o convívio social, corpo a corpo. Que invista em atividades sociais voluntárias, também faz muito bem. Nessa escola, o esporte está mudando a rotina de muitos estudantes, que trocam o celular pela raquete. Então, a gente aproveita o pouco tempo do intervalo, para que o intervalo tenha essa função social de integração. Temos também as mesas de tênis de mesas e algumas mesinhas pelo colégio, onde estão dispostos ali jogos de tabuleiro já desenhados na própria mesa.